Está pensando em comprar produtos de One Piece e outros card games? A minha indicação é a Fenix House. Uma das primeiras lojas a vender singles e selados de One Piece no Brasil, na Fenix você encontra garantia de qualidade com ótimos preços. Use o cupom disponível nesse vídeo para economizar e apoiar o canal. Confere aí! Fala rapaziada, Maicon aqui, bem-vindos a mais um vídeo e hoje trazendo mais um conteúdo de One Piece Card Game. Dessa vez, trazendo o segundo vídeo da nossa série sobre o pré-release. Se você não conferiu o primeiro, dá uma olhadinha aqui no card que deve estar aparecendo na tua tela. Ali a gente falou sobre como funciona o evento, quais são os prêmios que você vai ganhar e os formatos disponíveis para participar desse tipo de torneio. E hoje nós vamos nos ater mais sobre quais as cartas que você deveria escolher para conseguir se dar bem no evento do pré-release. Antes de mais nada, quero pedir que você já deixe seu like e se inscreve no canal caso não seja inscrito, porque esse tipo de conteúdo aqui dá bastante trabalho para fazer e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, sem mais delongas, vamos ver quais são as cartas que você deve escolher e quais estratégias que você deve adotar para se sagrar campeão do pré-release. Vamos começar falando sobre as melhores estratégias para conseguir se dar bem nesse evento. Lembrando que eu vou me ater mais ao formato selado, que é onde você vai abrir uma quantidade de packs e montar o seu deck só com as cartas que você abrir. Se você for jogar um Constructed, isso não muda muito. Dos campeonatos que você já está mais acostumado a jogar e vai com um deck que você se sente mais confortável, que isso já vai ser bom o suficiente. Agora, no formato selado, como a gente vai ter menos cartas para selecionar e com certeza essas cartas não têm uma boa sinergia, você deve se atentar a alguns detalhes que são muito importantes. Antes de tudo, você tem que lembrar que o seu deck no formato selado não vai ter muita interação, então por isso você vai ter pouquíssimo drawcard e também vai ter pouquíssimos combos para fazer contando o seu líder e os seus personagens que você colocar em campo. Por isso, foque primeiramente em pegar todos os 2K counters que você abrir. Você não vai ter muitos, então diferente de um deck que você costuma colocar entre 8 e 12 2K counters, ali você vai conseguir pegar uns 5 se tiver muita sorte e também você não vai ver todos durante o jogo. Então se você acabar vendo 2 ou 3 em uma partida, já é bom o suficiente. Então lembre-se de pegar todos os 2K counters que você abrir. Segundo, pegue todos os blockers. Blockers é algo que realmente muda jogo. Se você estiver atrás, eles vão impedir que seu oponente finalize a partida e vai te dar mais tempo para conseguir virar o jogo. E obviamente, se você estiver na frente, ele vai deixar a sua vitória um pouco mais confortável. Próximo ponto é, Vanillas ganham o jogo. Então, pegue todos os Vanillas com custos de pelo menos 3 para cima que você abrir no seu deck. Obviamente, se você tiver muitos Vanillas pesados com mais de 7 de custo, isso pode deixar o seu jogo muito pesado. Se você abrir todos na sua mão inicial, vai fazer com que seu early game seja fraco demais. Então, esses você pode pegar ali uns 2 ou 3 no máximo, só para ter um pouco de late game. Mas Vanillas de 3, 4, 5 e 6 de custo, eu altamente recomendo que você pegue todos. Como eu falei, as suas cartas não vão ter muita sinergia. Então, personagens que são pesados vão ajudar a bater forte no líder e a fazer boas trocações com os personagens do seu oponente. O próximo ponto é, pegue o máximo de eventos de defesa possível que você conseguir. Obviamente, se você abriu muitos, é muito ruim ficar com só eventos na sua mão. Então, leve em consideração isso, pondere para não ficar com tantos eventos de defesa. Mas se tiver ali uns 4 ou 5, eu acho que corre bem e ajuda ou a defender os últimos ataques onde o seu líder oponente vai, acaba comprometendo muitos dons e vai te salvar bastante. E, obviamente, para defender alguns personagens também. Aproveitando esse gancho, eu queria falar sobre a defesa de personagens. Por favor, não cometa o erro de tentar defender demais personagens que têm 5 mil de poder ou até menos. Procure defender sempre o seu líder. Pode tomar ali o primeiro ou o segundo hit para conseguir ter mais cartas na mão, mas, principalmente, procure proteger os seus personagens maiores. O seu oponente vai ter que comprometer dons ou, pelo menos, atacar com os personagens mais pesados que ele tiver e isso vai fazer com que esses personagens grandes sejam bons alvos e sejam mais fáceis de defender. Eu, particularmente, lembro de perder algumas partidas defendendo personagens Vanilla com 3 de custo e 5 mil de poder e, depois, eu acabei ficando sem cartas para defender o meu líder ou outros personagens mais importantes. Então, lembre-se, procure defender o seu líder nos ataques finais e, obviamente, os seus personagens que são mais impactantes ou aqueles que são maiores, que são mais fáceis de defender. Com essas dicas gerais que eu passei, eu acho que você já consegue montar um deck que vai ser um pouco mais coerente, um pouco mais consistente para esse tipo de formato, mas eu quero me atentar agora em quais os líderes e quais essas cartas que você deve prestar muita atenção e selecionar caso as abra nos seus pacotes. Começando com os líderes, lembrando que os líderes você pode trazer de casa e deve. Obviamente, você pode jogar com algum líder que abrir na hora, mas eu recomendo você selecionar principalmente esses dois líderes que eu estou mostrando agora. Primeiro, o líder do starter deck número 2, que é o Eustos Capitan Kid. Esse é o líder que a maioria das pessoas selecionam e eu já vou dizer por que ele é tão forte. Lembrando que você não vai ter muita sinergia do seu líder com seus personagens e o Kid, ele, na pior das hipóteses, consegue fazer dois ataques de 12 mil de poder no seu último turno. Isso significa que, mesmo que você esteja sem campo, você consegue colocar sete dons no Kid, bater para 12 mil e depois usar a habilidade dele para pagar três dons, descartar uma carta da mão e bater para 12 mil novamente. Se o seu oponente dormir no ponto e ele tiver apenas uma vida, provavelmente só com a habilidade do líder e dois ataques de 12 mil, você consegue fechar a partida. Então, se eu tiver que falar para você selecionar um líder, eu recomendaria fortemente o Kid. O outro líder do tier S, vamos dizer assim, que eu recomendo é o Zoro. Obviamente, o Zoro com a habilidade dele de colocar um don sobre esse líder. Ele já bufa todos os personagens que você vai ter em campo com mil de poder e isso vai ajudar muito a fazer algumas trocas mais efetivas e a ser um pouco mais agressivo. Então, esse líder também é muito forte. Eu já vi muitas pessoas ganharem usando o Zoro. Então, eu diria que esses são os dois líderes mais fortes e que são os que você realmente deveria considerar em levar para o evento selado. Agora, falando um pouquinho de outros líderes que eu acho que também são tão fortes, talvez não tanto quanto esses dois que eu mostrei anteriormente, nós temos esses quatro líderes. Começando primeiro com o Rob Lute, que tem uma habilidade muito parecida com o Zoro, de conseguir bater duas vezes. A diferença é que você consegue ativar essa habilidade só quando você mata um personagem oponente, você descarta duas cartas da mão e consegue desvirar o líder. É um pouquinho mais difícil de ativar essa habilidade, mas se você ajustar um pouquinho o campo ali, se o seu oponente tiver, por exemplo, só um bloco para defender as últimas vidas, você consegue bater duas vezes com esse líder, tendo que descartar duas cartas da sua mão. Então, eu diria que ele é um Kid um pouquinho mais piorado, mas ainda vale a pena considerar, talvez, se você não tiver o Kid. O próximo líder é o Katakuri, um líder que eu gosto bastante do formato com Surter, mas eu joguei com ele em dois eventos do Pro Release, no Pro Release anterior, e ele é um líder bom porque com apenas um dom, você consegue sempre estar batendo para 7 mil no seu líder oponente, o que vai forçar, pelo menos, ele a descartar duas cartas da mão para conseguir defender. Então, você tem ali um aproveitamento melhor dos seus recursos, e adicionalmente, você consegue olhar a sua vida ou a vida do seu oponente para conseguir ele rearranjar da melhor maneira possível. Da sua vida, você consegue se preparar um pouco sobre qual é a carta que você vai receber quando tomar dano, mas eu indico fortemente você estar sempre olhando para a vida do seu oponente e colocar as melhores cartas para o fundo ou até mesmo os blockers. Empeça com que ele tenha os blockers no início do jogo, vai facilitar um pouco mais a sua vida. Então, por isso que eu acho que o Katakuri pode também ser uma excelente escolha. Na sequência, nós temos outro líder que também é interessante, que é o Monkey de Luffy, esse líder do Starter Deck número 1. O Luffy, ele tem essa habilidade de anexar dons virados, que ajuda você a ter um controle melhor dos seus recursos e, pelo menos, estar batendo com 6 mil sempre, o que vai ajudar a fazer algumas trocas ou mesmo batendo o líder inimigo. Então, eu acho que pode ser uma ideia interessante. E, por fim, nesse tier 2 dos melhores líderes, nós temos o Crocodile. Ele é um líder que, para late game, ajuda, porque você pode dar um dons menos 4 e voltar um personagem do inimigo que custa 5 ou menos para a mão. Provavelmente, você vai usar isso para tirar um blocker de campo e conseguir finalizar a partida. Ou mesmo, se ele pagou 5 dons e você tem ali 9 ou 10 dons, você consegue voltar um personagem que seja grande do seu oponente para a mão dele e atrasar um pouquinho o jogo. Acho que pode ser uma escolha viável se você tiver esse líder e talvez não tiver outros. Agora, falando um pouquinho das cartas que eu considero que são as bombas de OP04, não necessariamente essas cartas são boas para o formato consulta, mas, para o formato selado, elas, com certeza, podem ganhar jogos. Algumas delas são SR, então, provavelmente, você vai ter uma no deck e, às vezes, mesmo tendo essa carta, talvez você não veja na partida, mas eu diria que são picks obrigatórios para você conseguir montar um deck muito forte. O primeiro deles é o Sabo. Ele não bloca, então você já escolheria ele naturalmente, mas a habilidade, principalmente, de comprar duas cartas e descartar duas cartas faz com que você recicle o seu deck e vai ajudar muito a tirar algumas cartas que são inconvenientes, que não vão te ajudar em nada, que estão na sua mão, e comprar duas novas cartas que podem ser melhores opções para o inimigo ou para a situação que você está enfrentando no momento. Agora temos esse Luffy, que é o primeiro Gear 4, que aparece aqui em carta. E esse Luffy é incrível porque, primeiro de tudo, você pode atacar personagens que estão ativos, isso pode pegar, obviamente, o seu inimigo de surpresa, e, mais do que isso, ele tem uma habilidade que você pode botar sete cartas do seu trash para a volta do seu deck, para o fundo do seu deck novamente, e bater mais uma vez, que pode ajudar a fechar o jogo, pode ajudar a lidar com o borde do seu inimigo, e, obviamente, como desvantagem, na próxima Refresh Phase, esse Luffy acaba não desvirando, então ele vai permanecer virado, mas ele é uma bomba que ajuda a fechar jogos, ajuda a controlar o borde, e eu diria que é um pick obrigatório, caso você abre, você deve colocar ele no seu deck. O próximo pick é esse Mr. Five, que ele é um personagem pesado, então já é bom por si só para conseguir bater forte no seu oponente, mas ele tem uma habilidade de KO, que é muito bom, então quando o seu inimigo ataca, você pode dar um dom menos dois, e dar KO em um personagem que custa quatro ou menos, e, obviamente, dar KO sem precisar bater, é algo que ganha muito jogo, como eu falei, controle de borde é algo muito importante, por isso eu diria que é um pick muito forte, você deve considerar fortemente colocá-lo no seu deck. Outro personagem roxo, gigante também, que é muito bom, é esse Crocodile, que ele tem oito de custo, nove mil de poder, já é muito forte por si só, mas ele tem essa habilidade on-play, que te ajuda a curar uma vida, então, obviamente, isso pode reverter o custo de uma partida, que você está meio atrás ali, ele vai te dar mais um draw card, e vai curar uma vida, às vezes, o teu líder oponente está pensando em fechar a partida no próximo turno, e essa cura pode mudar o rumo da partida, então ele é muito bom, e ele tem uma habilidade também de comprar carta, ajuda a reciclar ali a sua mão, eu diria que é um pick muito forte. O próximo personagem, eu diria que é o mais forte, nesse formato selado, que é esse Dom Flamingo, 10 de custo, 10 mil de poder, e tem essa habilidade on-play, que você seleciona, três líderes ou personagens, e eles não podem desvirar no próximo turno, então, esse aqui vira jogo, você tem que colocar o máximo que você conseguir no seu deck, com certeza, é a melhor carta, para esse formato, sem sombra de dúvida. O próximo personagem, é esse cardo gigante, 10 de custo, 12 mil de poder, e volta dois personagens para a mão, então, você acaba ganhando muito tempo na sua jogada, e ainda coloca um corpo gigante dentro de campo, por isso que ele é uma bomba, tem que entrar, se você abrir, sem sombra de dúvida. Falando um pouquinho agora, dos eventos que são extremamente importantes, você ter no seu deck, o primeiro é Spider Web, você paga dois, é um evento de scouting, então, vai dar 4 mil de defesa para o seu líder, ou personagem, e ele ainda desvira um personagem, bota ele como ativo, então, ele pode defender um ataque do líder, e ainda salvar um personagem, é gigante, coloca todos que você abrir, no seu deck, com certeza, vai ganhar muita partida. O próximo evento, é esse Trainer Bastardo, e ele custa 4, você pode dar KO no personagem, custa 4 ou menos, ou se você tiver 15 cartas no seu trash, você dá KO no personagem, custa 6. Então, dar KO é algo que ajuda muito, ganha muito tempo, recomendo usar mais, do meio para o final da partida, não usa já no seu turno, onde só tem 4 donos, procura desenvolver board, mas com certeza, dar KO em personagens e oponentes, é algo que ganha jogo. E o último evento bomba, é o maior removal de OP04, e eu diria, talvez até o maior removal, que nós temos até agora, em One Piece Card Game, que é o Gung-Gun Red Hawk, ele basicamente custa 6, e coloca um personagem, com qualquer custo, qualquer poder, no fundo do deck, eu diria para você, guardar isso, e jogar mais no final, do seu jogo, quando o seu oponente, colocar aquele personagem bomba, ele vai provavelmente perder o turno, gastando todos os seus donos, e você vai lá, e mata esse personagem, coloca no fundo do deck, e ele não vai te incomodar mais, coloque todos os que você abrir, no seu deck, que eu tenho certeza, que é sucesso. Agora nós vamos ver, alguns personagens, que não são tão bomba, quanto aqueles que a gente viu, não são tier S, mas eu considero um tier A, que você deve colocar, o máximo que você puder, no seu deck, quantos você abrir, que são esses três, que a gente vai ver agora. Começando com esse personagem, do Zoro, que tem já status base interessante, 5 de custo, 6 mil de poder, e ele também tem essa habilidade, on play, de dar um debuff, de 2 mil de poder, a menos para um personagem oponente, que ajuda muito, nas trocas, então eu diria, que vale muito a pena, você ter o máximo dele em campo, o máximo deles no seu deck, porque pode pegar, o seu oponente desprevenido, e provavelmente, vai ajudar muito nas trocas, vai ajudar muito, a controlar o campo. O próximo, é esse Cavandish, ele não tem counter, mas ele também tem status ok, 5 de custo, 6 mil de poder, e a habilidade importante dele, é, que você pode matar personagens, que são ativos, então basicamente, ajuda na trocação, e eu diria, que principalmente, matar blockers, com o Cavandish, pode ser algo, que pode mudar muito, o curso do jogo. Por fim, mais um personagem, que tem uma habilidade, ou um play, que dá KO, que é esse trebol, ele também não tem counter, mas quando ele entra, você já pode dar KO, num personagem que custa 5 ou menos, que estiver virado, isso por si só, já é gigante, e eu diria, que a habilidade, a segunda habilidade dele, não é tão relevante assim, mas se você quiser usá-la, quando seu oponente atacar, você pode pagar 2 dons, e virar um personagem, que custa 4 ou menos, pode ser que ajude, a controlar um pouco o board, ajude a não sofrer um ataque letal, mas eu diria, que a habilidade de KO dele, é mais importante, sem sombra de dúvida. Agora passando, para a última lista de cartas, que você deve considerar, colocar no seu deck, se tiver espaço ali, mas elas não são assim, tão poderosas, quanto as que nós vimos, anteriormente. Começando aqui, primeiro com essa Sugar, ela é um personagem, que tem 0 de poder, mas ela tem counter, tem 2 custos, e quando ela entra em jogo, você pode virar um personagem, oponente, com um custo 4 ou menos, e ela também tem essa habilidade, no turno do seu oponente, quando ele joga um personagem, você pode virar a Sugar, e virar um personagem, do seu oponente também, que pode atrasar bastante, o jogo dele, e eu diria, que para quem quer montar, um deck de Don Flamingo, no futuro, selecione ela, ela é muito boa, mas também, ela pode atrasar muito, o jogo do seu oponente, pode garantir, uma vitória para você. Agora nós temos, essa Nami, que não tem status, assim, tão interessante, mas se você tiver, muita bomba no seu deck, obviamente, ela consegue ser bufada, você olha, a carta do topo do seu deck, quando estiver atacando, se for um personagem, que tem mais 6 de 1 de poder, ela ganha mais 3 mil de ataque, que pode ser bem benéfico, então, pondere, colocar essa carta no deck, se tiver sobrando ali, alguns espaços. O próximo personagem, é esse Deling, não tem status, assim, tão interessante, mas no final do seu turno, você coloca um Don, como ativo, então pode ajudar ali, na hora da defesa. A próxima carta, é esse Bon Clay, quando ele ataca, você pode fazer um Don, menos 1, e assim, ele vai ter status, vai ter poder, igual o personagem, que você está batendo, então, pode ser ele situacionalmente bom, pode ser interessante, para controlar um pouco o board, mas como eu falei, coloque só se você tiver, com alguns espaços, sobrando no seu deck. A próxima carta, é essa Secret Head, ou P04, é a Vivi, ela ajuda, a dar rush, para personagens, que tem 3 de custo, ou mais, mas, é uma carta, que não tem status, tão bons, então, pondere, colocar no seu deck. O próximo personagem, é esse Dere, qualquer coisa, ele tem status ok, 4 de custo, 5 mil de poder, mas, se ele tiver um Don, anexado, no final do seu turno, você pode desvirá-lo, o que ajuda muito, a bater, e deixar ele menos vulnerável, então, acho que ali, algumas cópias, são relevantes, para o seu deck. O próximo personagem, é esse Laudy, eu acabei pensando, se eu ia colocar ele, na lista ou não, mas, ele tem uma habilidade, assim, relativamente boa, se você tiver, 3 Dons, desvirados, no final do seu turno, você pode matar um personagem, que custa 3 ou menos, que estiver virado, ajuda um pouco no controle, mas, não é assim, tão interessante, por isso, pondere, se vai colocar no deck, ou não, fica ao seu critério. A próxima carta, é essa Robin, que tem status, assim, mais ou menos, 5 de custo, 5 mil de poder, mas, ela ajuda a rampar, então, pode ser que seja, uma alternativa, para o seu jogo. Depois, nós temos esse Page One, que tem status, interessantes, como se fosse um status, de Vanilla, 4 de custo, 6 mil de poder, mas, ele tem uma habilidade, que ajuda, a reciclar um pouco, as cartas da sua mão, é um pouco situacional, mas, pelo fato, de ele ter, já, poder e custo de Vanilla, eu diria, que ele vale a pena, entrar no seu deck. Na sequência, nós temos esse Chin Jau, que também ajuda um pouco, a reciclar cartas do deck, como ele tem status, bom, 5 de custo, 6 mil de poder, e tem counter, talvez, vale a pena colocar, se você tiver ali, alguns espaços. Por fim, nós temos mais duas cartas verdes, que o primeiro, é Ultra Secret, de OP 04, o Rocinante, o Rocinante, ele tem status, relativamente bom, 8 de custo, 8 mil de poder, então, é um personagem mais fácil de defender, e a habilidade dele, assim, não é tão, tão, tão forte. Enquanto ele estiver virado, no turno do oponente, seus personagens, tem 5 de custo, eles não podem ser mortos, por Q ou effects, então, já salva ali, de um trebol, ou de alguma outra carta, e também, quando ele entra em jogo, você pode virar o Rocinante, para jogar um personagem verde, da sua mão, que custa 5 ou menos, pode ser que, valha a pena, de alguma maneira, vai depender um pouco, de como você está dentro do jogo, e se você tem um personagem, que atende a esse custo. Por último, nós temos esse evento aqui, do Donk Shot, que tem 5 de custo, e tem um nome enorme, que eu não me lembro agora, é um evento, que pode ser ativado, tanto na sua main phase, como no counter, e ele diz o seguinte, você pode virar um personagem, do seu oponente, e em seguida, você pode dar Q ou, um personagem, que tem 6 de custo, ou menos, que estiver virado, então, você pode, ou virar um e matar outro, ou virar um personagem, e dar Q nele, em seguida. Por último, ele tem um trigger effect, de colocar 5 dos seus dons, como ativo, se você tiver bastante, evento de defesa, e estiver precisando desses dons, talvez valha a pena também. Essas são as minhas dicas, para você se dar bem, no evento do pré-release. Se eu deixei alguma carta de fora, que você acha relevante, peço que você deixe aqui nos comentários, que eu tenho certeza, que vai me ajudar, e também ajudar outros players. E obviamente, se você gostou do vídeo, já deixe seu like, se inscreve no canal, e ative o sininho, para não perder nenhuma notificação. Vejo vocês na próxima, valeu!